Então, é só exemplo, agora imagina isso aqui explodindo na tua cabeça em quantidade de coisas que você pode personalizar. Tá, mas como que eu vou personalizar? Como que eu vou personalizar tudo isso que eu tô vendo? Pô, eu tô pegando padrões, eu tô falando pra você usar do jeito que tá, né? Sem frescura. Agora eu quero personalizar, o meu processo de venda é diferente. Vamos direto ao zorro. Vamos lá. Aqui em configurações, pessoal, você vai ter agora o ambiente administrativo, onde você configura o que você precisa. Agora vamos direto aqui, eu já expliquei dessas duas primeiras partes, vamos direto aos campos. Campos são o quê? Que eu já expliquei, registros que são cadastrados, informações que são cadastradas pra cada módulo, pipeline, contato, empresas, atividades, produtos. Então, você cria campos. Olha só, eu tenho os campos já de contatos, que ele tem o sobrenome, e-mail. Eu posso criar novos campos aqui de módulos, de registros, né? Ou de processos, campos do pipeline. Campos do pipeline, a gente criou três, pipeline de vendas, suporte e vendas de carros usados. Eu não tinha visto que eram usados, mas é venda de carros usados, olha só. Então, eu quero mudar isso aqui. Posso mudar? Pô, meu processo de venda de carros usados é diferente, não é bem assim, né? O que ele tá falando aqui? Campos do pipeline. Eu peço mais informações, eu peço mais informações desse carro. Então, eu quero criar novos campos aqui, não tem problema, você pode criar novos campos, tá? Vamos clicar aqui em editar. Posso até mudar o nome do módulo, tá? O plural, o singular, como que ele fica. E aqui embaixo, personalizar campos. Então, quais são os campos que vão ter dentro dessa pipeline? Eu posso pegar campo personalizado. Colocar, por exemplo, eu quero saber a placa do carro. Tipo, posso ser só numérico ou texto, que pode ser número e texto, tá? Pronto, campo é obrigatório, sim, salvar. Já entrou o campo, aqui ó, informações adicionais, placa de carro. No momento que eu salvar, quando eu for criar, e vou direto lá agora te mostrar, na pipeline. Na minha pipeline de vendas de carros usados, quando eu criar um novo negócio, dentro desse processo. Você percebe que tem a placa do carro aqui, já que eu posso já adicionar, tá bom? Então, essa é a questão de criação de campos que eu tô mostrando pra vocês. Ah, tá, beleza, criação de campos eu entendi. Tudo certo, tô aí em campos. Eu posso mudar campos de empresa, posso colocar aqui, por exemplo, dentro da minha empresa, em personalizar campos aqui embaixo. Vou criar um campo personalizado de CNPJ, por exemplo. Texto, ou pode ser número, campo obrigatório, sim. Não quero permitir duplicados, ou seja, não pode ter mais de um CNPJ igual dentro do meu begin, ok? Marca ali, tudo certo. Salvar. Então, esse campo já fica como CNPJ único, ele fica aqui como único. E aí, lá dentro do meu módulo de empresas, vou acessar aqui já pra você ver, vou cadastrar uma empresa e já me pede obrigatoriamente o CNPJ aqui, que eu preciso cadastrar. Fechou? Perfeito. Perfeito. Agora, vamos lá, direto ao zorro. Direto ao ponto. Estamos agora na parte de campos, que eu já mostrei, né? Overview. Agora, vamos pro estágio. Beleza. Esse estágio aqui é basicamente um processo. É um módulo que é os padrões, os templates que a gente busca, os modelinhos que a gente escolhe. Venda de carro usado. Negócios, suporte ao cliente, que foi os três que a gente adicionou de exemplo. Eu posso mudar eles, né? Olha lá. Pipeline de vendas, que é o padrão, o default. Posso, por exemplo, ele vem em inglês pra mim, né? Não sei por que vem em inglês, mas eu posso traduzir, por exemplo. Qualificação. Qualificação. Ok. Já salvo. Fica a qualificação. E quando eu vou lá na pipeline, vai estar a qualificação. Quer ver? Olha só que legal. Já mudou aqui pipeline de vendas. E qualificação. Então, eu posso ir mudando todo esse nosso Kanban. Tá? E isso lá em configurações. Estágios. E defino qual é o processo, o pipeline que eu quero mudar. Mudei aqui, ó. Customer support, que é o suporte. O suporte ao cliente, novo ticket. Em andamento, em espera, são os Kanbans que aparecem. E o venda de carro usado. É esse Kanban que aparece também. Tá? Perfeito. Isso é o... Já é muito recurso já pra você poder explorar. Independente de qual ramo de negócio você está. Departamento da empresa. Até pra uso pessoal. E ainda mais, a gente tem aqui a questão do formulário. Se você tem um site. Você pode ter um site. Ou não. Ou só um... Que queria disponibilizar um formulário na web pra que ele... Por exemplo. Ele abra um ticket pra você. Um suporte ao cliente. Ou faça um contato que queira comprar um imóvel. Ou basicamente, né? Qualquer intenção sua que ele cadastre automaticamente aqui na nossa pipeline esse formulário. O cliente acesse o formulário. Preenche o nome, e-mail, telefone. E entre na sua pipeline pra seguir o processo a passo a passo. O caso muito interessante é o suporte ao cliente, né? Podemos criar um novo formulário, por exemplo. E aí a gente fala que é um formulário de fluxo. Porque eu quero que entre no fluxo de suporte ao cliente. Se for um formulário só de cadastro, pode ser só contato. Que daí é só um contato que você quer receber e deixar lá pra gerenciar ele. Vamos criar um de fluxo que eu vou pegar de customer support. Que seria o suporte ao cliente. Então, eu quero que ele abra um ticket pra mim por esse formulário. Então, eu tenho aqui todos os campos de customer support que eu posso adicionar. O nome do ticket ou a data de espera que ele imagine que finalize esse caso, esse problema. Posso adicionar sessões aqui. Por exemplo, informações. E aí eu vou adicionando aqui os campos. Eu quero que ele defina a prioridade pra mim. Se ele acha que a prioridade é alta, média, baixa. E todos os campos que você cria, onde eu mostrei, na parte das configurações. Ele, você pode selecionar aqui, diretamente. Então, eu vou colocar aqui um título pra esse formulário. Suporte. Criação de ticket para suporte. Posso colocar uma logo. É só clicar e selecionar sua logo. E assim por diante. Vamos lá. Próxima etapa. Próxima etapa, ele já te fala aqui. Qual que é o link que você gostaria que estivesse esse formulário, né? Então, ele está definindo aqui um link pra mim já. New form. Posso colocar suporte. Ele já cria uma URL. Eu posso definir que esse Zorro que está aqui, o CEMP7 é o nome de uma pessoa. Deveria ser, mas ele está assim, Zorro. Então, você define quem é o proprietário que vai atender a esse suporte que vai entrar, tá? E aí a mensagem de obrigado pelo envio. Pronto. Vamos salvar. E aí a gente tem o nosso formulário criado. Ele já gera um QR Code. Você tem um link pra enviar aí para o seu cliente. Ou até mesmo pegar ou inserir o código dentro do seu site, né? Se você já é um hard user aí, mais um usuário mais avançado, você já pode pegar aí em JavaScript e até melhorar ele. Vamos ver como é que ficou. Vou pegar esse copiar link aqui. E ele fica aqui bem básico, tá? Um layout bem simples. Ele pode ser customizado, né? Ele vai colocar lá. Vamos testar, ver se funciona. Vamos colocar aqui. Vamos dizer que eu comprei um carro e ele não está ligando. Meu carro não está ligando. Olha só. Eu quero que resolva hoje. Vamos dar um exemplo aqui. Vou fazer um seletor de data hoje. E a prioridade é muito alta. Enviar. Olha só. Questão de minutos. A gente cria um formulário web para enviar para o nosso cliente e dar atendimento ao suporte. Vamos ver como ficou lá. Vamos entrar no nosso Zoho Begin de novo. Aqui. Olha só. Vamos na nossa pipeline. Vamos entrar na pipeline de suporte ao cliente. Que é onde meu departamento. Ou eu mesmo, né? O meu departamento, ou eu. Estou gerenciando. Meu carro não liga. Está aqui, ó. Já entrou direto do formulário. E eu posso criar notas. Ok, né? Preciso verificar. Isso. Amanhã. Você pode também, nas notas, você pode dar um arroba aqui, ó. E comentar para algum usuário que você tenha no sistema. Algum ou outro agente de suporte. Que você colabora informações, né? Troca informações um com o outro. Você pode criar uma atividade. Por exemplo. Uma tarefa. Para que você consiga fazer essa atividade hoje ou amanhã. Por exemplo, né? Visitar um cliente. Bota a data. Ou até mesmo, não só uma tarefa, um evento. Quando é visita, geralmente a gente faz evento, tá? Então, podemos colocar visitar cliente. Bota a data. Hoje mesmo. A que horas. Repetir. Todo dia, não. Lembrar. Sim, cinco minutos antes. Localização. Onde eu preciso ir. Salvo. Olha só. Então, ele criou um evento que eu preciso. Ele vai me notificar. Ele vai me alertar. Então, eu preciso resolver esse ticket. Já com data marcada. Pronto. Vamos seguir em frente. Vamos no nosso processo de suporte ao cliente. Em andamento. Tá? E aí. Fechado. Fechado, ok. Finalizei. Finalizei o ticket. Atendi o ticket. Cliente está tudo certo. Está feliz. E vamos agora, né? Vamos para frente. Vamos agora na parte de configuração de novo. Voltando lá. Onde a gente parou no formulários. Para a gente deixar um overview completo, mais rápido e objetivo. Trazendo aqui para vocês automação. Automação. O próprio nome diz. Você vai deixar as coisas automáticas para você. Você não vai precisar mais clicar em botão. Ou mover estágios. Ou enviar e-mail manualmente. Ou criar tarefa manualmente. Tudo você deixa o robô. O Zorro Begin fazer para você. Então, você precisa definir o que você quer automatizar. Isso aqui já seria um passo posterior a você já se familiarizar ao ambiente. Você já entender o que você precisa. Quais são as necessidades ou o objetivo. Então, para automatizar, é uma coisa simples que eu vou colocar para você. Novo fluxo de trabalho. Vamos lá. Para você entender o que é esse tipo de automatização. Eu quero automatizar, por exemplo, o próprio envio de um e-mail para o meu cliente. Quando eu resolvo um problema para ele. Um novo ticket. Que é o caso que eu estou dando o exemplo aqui. Vamos lá. Eu quero falar que é uma... Na pipeline. Eu vou criar no módulo pipeline customer support. Que é o suporte ao cliente. E eu vou falar assim, qual o nome, o título que eu vou dar para isso. Só para mim depois me organizar. Enviar e-mail para o cliente após finalização do ticket. Posso escrever aqui, mas posso deixar em branco também. É bom você descrever o que você está fazendo. Para depois ficar organizado. E vamos para o próximo. E agora ele pergunta, qual que é o gatilho? O gatilho é quando. Quando que eu quero enviar esse e-mail? O objetivo é enviar um e-mail para o cliente quando finaliza um ticket. Quando eu resolvo o problema. Quando que esse e-mail vai ser enviado? Ele pergunta para mim. Olha, eu quero que ele seja enviado quando o ticket é editado. Editado, né? Ou seja, eu vou editar ele. Vou editar o estágio dele. Que seria finalizado. Próximo. E as condições são as seguintes. O estágio é fechado. Ou seja, sempre que um ticket é editado e o estágio é fechado. Eu vou para o próximo mandar um e-mail. Mas olha só que legal. Eu posso mandar e-mail. Eu posso atualizar um campo qualquer dentro da empresa, do contato. Eu posso atribuir a outra pessoa para fazer o atendimento. Eu posso fazer conexões com aplicações externas. Eu posso criar atividades, tarefa, evento. Posso fazer uma tag, uma marcação. Então, é muito amplo aqui o que você consegue automatizar. Eu vou, por exemplo, mandar um e-mail, que é o objetivo desde o começo do exemplo. Vamos lá. Envio de... Eu vou colocar um título para essa automação, para esse gatilho. Envio de e-mail. Destinatário. Quem que é o destinatário? Obviamente, é o cliente. Então, eu vou enviar o e-mail para o cliente assim que finalizar o ticket. Mas se você quiser enviar para outras pessoas também, o próprio usuário, o agente que está atendendo esse cliente, também dá. Agora, a gente vai criar um modelinho do e-mail, né? Nesse campo de criar o modelo. Ele vai abrir uma nova aba para a gente poder escrever o que eu quero para enviar esse e-mail. Novo modelo. Vamos lá. Quer um modelo para enviar de suporte ao cliente? E aqui, vamos lá. Olá. Vou pegar aqui o editor de texto. Vou colocar olá. Seu ticket... Aí você escreve o que você quer, né? Seu ticket está finalizado. Obrigado. Só um exemplo, tá? E aí, em cima disso, vamos colocar o nome do modelo, né? Envio de e-mail. E o assunto desse ticket finalizado, tá? Aqui, por exemplo, olá o quê? Olá, não, né? Olá é o nome da pessoa. Hashtag. Pega aqui, por exemplo, o nome do contato e pega o nome dele, vírgula, tá? Você pode pegar qualquer informação do sistema que tenha dados, que tenha registro que você captou do cliente. Então, se no formulário de contato você captou o nome e o sobrenome, obviamente você consegue pegar aqui, ok? Então, esse é o nosso modelinho salvar. Vamos colocar ele numa pastinha, ele já sugere o modelo público, está salvo. Voltamos para a nossa automação que está criando, ó. E aí, ele clica aqui para atualizar, para dar um update e ele já buscou o nosso modelinho de envio de e-mail. Perfeito? De quem que vai enviar, né? E quando o cliente responder, se é que tu vai permitir eles poderem, responde para quem. Isso aqui, informações básicas, salva, nossa automação está pronta, é só finalizar em salvar novamente e pronto. Agora, nós temos aqui mais uma automação. Você pode pensar nesse formato que eu te mostrei de como você automatiza para N situações, como eu já comentei, tá? Para criar tarefa automática quando entra em um determinado estágio, para atualizar um campo e assim por diante. E agora, vamos lá. Se eu vou em Pipeline, arrasto, por exemplo, qualquer ticket que eu tenha para fechado, você pode ter certeza que o cliente vai receber um e-mail. Então, esse e-mail, você pode até, no caso, ver ele sendo enviado aqui em e-mails. Por exemplo, ó, ticket finalizado. Foi enviado para a Bárbara. E eu até consigo ver o e-mail que foi enviado. Olá, Bárbara. Pegou certinho o nome do nosso cliente. Seu ticket está finalizado, obrigado, tá? Então, toda a gestão de e-mail centralizada, de atividades, de notas, dos históricos, dos estágios, né? Quanto tempo que ele demorou para um estágio para o outro. E a gente tem muito recurso. A gente tem aqui como enviar e-mail direto do processo. Enviar e-mail. Olá, Bárbara. E assim por diante, tá? Então, posso enviar um e-mail qualquer personalizado para o meu cliente. Perfeito? Fechou. Nesse overview ainda, eu quero finalizar ele completo. Eu quero trazer isso mais para frente. Eu quero colocar aqui, além das automações que a gente criou, que a gente pode criar, pode pensar além, né? Nós temos a possibilidade de importar isso. Se você usa qualquer outra plataforma ou uma planilha de Excel, aqui é o lugar que você vai importar seus dados, né? Você pode importar, por exemplo, diretamente de outra plataforma, tá? E você também tem a possibilidade de exportar todos os dados, né? Se você quer manter isso guardado, o backup completo dos seus dados, é aqui que você faz. E, além disso, tudo que você exclui, que você consegue excluir, por exemplo, um contato, uma conta, você consegue entrar na lixeira e ver o que foi excluído, tá? E o log de auditoria, quando você tem, por exemplo, todo o histórico de tudo que está sendo feito no sistema. Se você tem mais de uma pessoa na empresa, três, cinco, você consegue saber exatamente o que cada um está fazendo dentro do Zorro. Quem que deletou o registro, quem que atualizou o registro, para onde foi cada registro. E dentro de coberturas, ainda no administrador, aqui em configurações, a cobertura, você vai ter muitas integrações. E eu quero trazer aqui uma integração muito forte que você pode estar utilizando para ainda melhorar o seu relacionamento com o cliente, tá? Que é o Zorro Invoice. O Zorro Invoice, eu vou trazer isso aqui para um outro momento, para um outro overview, mas você consegue aqui automatizar, ou seja, criar propostas e contratos para o cliente assinar diretamente do Zorro Begin. Isso é um recurso novo dessa integração, você vai poder colocar os produtos, os serviços que você está ofertando, colocar desconto, mandar um PDF bonitinho para ele e ele assinar lá do outro lado e aí você fechar o negócio, tá? Então, eliminando aí documentos, manuais, planilhas, então você automatiza 100% o teu fluxo de vendas ou do que for dentro de um PDF que você enviou para o cliente, ele aceita e você conclui. E por último aí, galera, para a gente fechar essa brincadeira toda aí, que é muito conteúdo, vamos para os canais. Dentro de canais, a gente configura como que você vai integrar a sua plataforma de e-mail, né? Primeiramente, e-mail, ou seja, você usa o Gmail, clica em Gmail, loga com o Gmail e ele vai estar configurado já para você enviar, receber e-mail direto na plataforma. Tá, mas como que funciona isso, meu Deus? Simples, se você tem um contato, que esse contato, ele está lá com o e-mailzinho dele, né? Ó, bárbara, arroba, sim, 7, vamos dar um exemplo, tá? Qualquer e-mail que você troque com ele lá no Gmail, lá na sua plataforma, vai entrar aqui dentro, vai entrar aqui na plataforma, nesse campo aqui, ó, e-mails. Não importa onde você, se você vai lá no Gmail e manda e-mail, ele vai entrar aqui. Ou você envia e-mail diretamente do uso Rubikin, que funciona, perfeito. Voltando para as nossas configurações, canais, e-mails, tem o Microsoft, tem aqui configuração SMTP, que daí você tem só um conhecimento mais avançado para configurar o SMTP, mas não é difícil. Vou fazer ainda mais overview sobre isso, tá? E mais para frente, mensagens, mensagens é o tão esperado e desejado, WhatsApp, você pode conectar o WhatsApp. Se eu clicar em conectar agora aqui, por exemplo, ele vai me pedir, aceito os termos, vamos integrar com isso, com o Facebook, ele vai perguntar, login e senha e segue o passo a passo para integrar o WhatsApp, toda a comunicação do seu cliente via WhatsApp, vai ser centralizado com todos os seus agentes, vendedores dentro de um lugar só. Então, parar de ficar, cada um com o seu WhatsApp pessoal, ou como for, independente, você vai ter todas as conversas do cliente centralizado, com foco no cliente, que nada mais é o objetivo do Begin, ser um CRM, que seja flexível, ágil, fácil de implantar e que você tenha centralizado todas as informações do cliente num lugar só, sempre com foco no principal patrimônio do seu negócio, que são os clientes. Telefonia também, eu já tinha comentado sobre telefonia, que você consegue integrar, tá? Você tem aí o Fixo Mob, conectada com o Go2, que você consegue, se acessar fixo.mob aí, você vai entender, toda a integração com a Go2 a gente consegue fazer aqui dentro, das integrações dos canais do Dovo Begin. E, super, não menos importante, a integração com o Lead Chain, que é a parte da integração do Facebook, LinkedIn e TikTok, você consegue automatizar a entrada das conversas, né, do social que você faz nas redes sociais, das interações que conectam direto com o Dovo Begin, ele entra diretamente aqui o Lead e abre um novo pipeline, um novo negócio para você tratar, quando ele levanta a mão nas redes sociais, tá? É só clicar em configurar agora. E aí ele vai te dar aqui, de forma muito intuitiva, o passo a passo, para que você conecte em cada rede já disponível aqui no Dovo Begin, tá? Então, aqui você vai aceitar os termos, continuar e seguir em frente. E aqui algumas configurações básicas, por exemplo, que já são automações pré-estabelecidas, por exemplo, quando você abre um novo ticket, como a gente criou o template, né, de ticket, de processo de suporte ao cliente, ele já abre opções de você, ah, quando um novo ticket é criado, envia e-mail, notifica, no caso, né, são as notificações, né. Quando você menciona ou manda uma resposta, ele também envia uma notificação. Então, questões básicas aqui da plataforma, tá? Então, eu acho que é isso, muita informação. A gente está aqui, ó, direto ao Zorro, em tempo record, Zorro Begin, falando sobre implantação. Eu não sei se chegou a meia hora, mas eu acho que sim, em 30 minutos a gente implanta o Zorro Zorro Begin para três departamentos e ainda faz automação, configura campo e ainda explica. Olha, o que está faltando para a gente utilizar o Zorro Begin, né, e sair das planilhas e dessas formas manuais de fazer as coisas. Tamo junto, conecta, gosta, curte e vamos para os próximos overviews aí, fica conectado. Se você tem um comentário a fazer, pode colocar aqui embaixo que a gente vai dar atenção. Vamos fazer novas, direto ao Zorro, né. Tem uma fila de material que a gente tem que produzir. E eu fico à disposição aí de vocês. Muito obrigado.